Atenção você, você, você que caiu nesse vídeo aqui do nada, você está! Qual é a banda? Estamos aqui, vamos fazer um desenho... Eu falei desenhos? Não, eu vou fazer alguns desenhos aqui pra poder decidir qual vai ser o melhor desenho que eu vou fazer. Mentira, a gente vai fazer qual é a banda. O Vinha, ele mandou aqui o roteiro de hoje e ele falou assim, eu vou falar exatamente as palavras que ele colocou aqui no roteiro. Vai, vai, vai entender agora. O objetivo é ter o pior desenhista do mundo. Não sei porquê, que me botaram nessa posição. Também não entendi. Entendi. Tudo bem. Então, qual é a dinâmica hoje? O que nós vamos fazer nesse vídeo? Eu vou fazer alguns desenhos aqui com algumas referências. Eu estou olhando pra essa câmera, estou me acostumando. Essa câmera aqui, eu vou fazer alguns desenhos aqui sobre referências de bandas famosas. Qual banda famosa? Então, a gente vai botar aqui alguns desenhos e eles têm que adivinhar qual é a banda. No momento, são duas equipes. Temos de um lado, Dani Cella. Ah, boa, boa, boa. O Elton agora aplaudiu, mas eu acho que foi o Jacão. Daqui do outro lado, o desafiante, Marcelito e Pacini. Marcini, né? Marcini. O que Marcini é o nome de uma menina de Belfort? É brincadeira, né? Marcini é o nome de um talk show muito famoso, inclusive. Falando em talk show, vai ser o seguinte. Eu começo, eu vou fazer os primeiros desenhos e nossa equipe desafiante, começando pelas mulheres, é claro. Eu estou olhando pra cá, falando pra cá, mas aí a direção e a edição tá... Cara, é aquela! É aquela, não. Câmera 3. Câmera 3, ok. Elas têm um minuto pra tentar acertar. Mas eu estou olhando pra essa câmera, agora eu estou olhando pra lá. Elas têm um minuto pra acertar. Bateu um minuto, vai ter um som, que é surpresa. Se você chegou nesse momento do vídeo, você vai entender. Vai bater um som, e aí libera. Aí as duas equipes estão disputando. E aí, quem acertar, ganha um carro. Um ponto, meu carro, um ponto. Eu tenho uma observação a fazer, amigo Vitor. Faz uma observação. Olha aquela câmera lá, a direção pediu. Aquela ali. Em nome da... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aquela ali, Pacini. Aquela ali, aquela ali. Essa aqui. Graça. Aquela lá. Em nome da ética, da moral e dos bons costumes, eu preciso dizer que se eu olhar pro lado, eu acabo vendo a sua plaquinha com os nomes das bandas. Dani é uma pessoa ética aqui nessa câmera aqui. Ponto pra gente, Pacini. Ponto pra gente, que ela roubou e viu. É, exatamente. Não viu não. No caso, não adianta um ponto. Tem que ser 18 pontos, que ela viu tudo. Eu não vi. Não, ela viu só a 1, a 2 e a 3. Eu avisei. Ela avisei justamente porque ela não viu. Então eu vou começar pelo outro lado da folha. Ah, aí, ó. Quem viu foi a gente. É. Então vamos lá. Vocês estão preparadas? Sim. Sim. Posso começar? Meu querido amigo aqui no ponto. Deixa eu falar com o meu amigo aqui no ponto. Aí, de São D, é como eu faço isso. Eu vou continuar fazendo. Quando bater um minuto, tu já sabe. Prepara. Cara, eu já tava preparado pra fazer o outro desenho, cara. Deixa eu lembrar então. Eu vou voltar pro outro desenho. Cara, eu não vi não, eu juro. É porque ele tava adulto. É só a dupla. A dupla. E passou um minuto. Aí liberou geral. Aí a gente vai chegar. Aí a gente vai chegar. É como? Vamos ficar aqui já. É mesmo. Aí tu pode falar. O que falar, falou. Show. O que falar, falou. E eu aqui, eu, olha só. Arbitragem não tem VAR. Arbitragem aqui é a moda antiga. Perfeito. Então quem eu ouvir primeiro, eu vou ser honesto. A gente pode prejudicar elas? Se você fizer isso, você vai ter um comportamento inadequado. Não, perfeito. Não, não. A galera no vídeo tá reclamando de você, falando pra caceta. Posso começar o vídeo? Brincadeira, cara. Pô. O Pacino é um bom garoto. Olha aqui nessa câmera aqui. Câmera 3 agora. Pô, é um bom. Não, é que voltamos pra lá. Ele é um bom garoto. Ele é um bom garoto. Aquela ali é só sua, Vitor. Aquela câmera. Essa é só a minha? Só do Vitor. E do desenho do Vitor. Prepara. Obrigado, amiga Marcela. Pô, você é uma grande amiga. Galera, em casa, tá me xingando pra caceta. Enrola pra caraca pra começar o vídeo. É assim, cara. A gente vai se acostumando. Um dia, um dia tu fala, bo... Nossa, o comercial agora. Vamos pôr o comercial. Voltamos ao comercial agora, nesse momento. Primeira. Banda. Vou botar aqui no cantinho, hein? A Dani vai ver, tá? E na grande... Cara, até eu falo... Começou, hein? A Dani... É... Joy Division. Queen, queen. Rainha, queen. Quarta para as meninas. Um razão, cara. Era exatamente o que. Caraca. Nossa, aqui é brincadeira. Caraca, Marcela. Agora, tem um ponto extra que vocês não sabiam. Vocês foram pegos de surpresa. Arquivo confidencial. O Fred Mercury tá aqui? É ele. Pode entrar, Fred Mercury. O prateado, normal. Tudo bem, cara? Tudo bem. Meu amigo Kaká, isso aqui pra quem... Câmera 3, câmera 1, quando precisar, tá? Tá bom. Obrigado, vamos lá. O desafio agora... Eu tô nessa câmera aqui que o Kaká tá passando. Tô pegando o jeito. O desafio agora é... Você acertou a banda? A equipe que acertou a banda e levantar aqui, cantar em 10 segundos alguma coisa da banda, ganha mais um ponto extra. Não, peraí. Olha ali na câmera 3. Câmera 3. Ponto para as meninas. 2 a 0. Dia dos namorados. É hoje. Mas não é pra você que tá se filmando. E se você tiver... Caiu o meu ponto aqui. Se estiver em 2034, pode ser que seja hoje o dia dos namorados. Então tá 5 a 0? 1 a 0 pras meninas. Muito bem, tá 1 a 0. Vou ter aqui 1 a 0 aqui no quadro. 2 a 0, a gente cantou. Elas cantaram. 2 a 0 pras meninas. Isso aí. Eu vou desenhar no mesmo papel. Tá 2 a 0. É isso aí. Esconde a banda, tá? Não pode olhar. Aqui é o carão honesto. Não pode olhar. Pô, isso é mole, cara. Câmera 2 agora. Começando, valendo, amigo do... Pode, pode, ao ponto. Não rouba não, hein, Marcel. Ah, pô. Isso é... Rolling Stones? Droga. Que? Mas eu não entendi. Que é... Kiss? Kiss! É falta para os meninos! Só que é uma boca. Pensei que era Rolling Stones. Foi ter feito um procedimento de teste. Eu achei que era um cachorro quente. E um coração. Kiss. Bom demais, cara. Agora mesmo é mesmo. Agora o pequeno programa... Eu não estou lembrando de nem... Ai, quem souber pode ir? Pode ir? Não, não. Quem acertou, quem acertou, quem acertou. Estou recebendo informação... Mas eu não lembro. Informação aqui do ponto... Ponto extra para quem lembrar, não fala. Integrante da banda Kiss aqui. Aquela Kiss, Kiss, Kiss. Tem aí? Não. Chamando Roger Waters aqui no palco. Vai, Marro, Marro. É do Naldo, pô. Nossa, o produtor cacaba. Tudo bem? Vai lá, vai lá, vai lá. Muito obrigado. Pode vir. Quem vem aqui? Eu conheço quem quer. Bem, Kissy, Kiss. Que isso, gente? Vamos ver se você vai ser aprovado aqui no palco do Filipão. É, ó. Quem sabe podia ir ganhar o quê? Pô, eu quero ganhar o quê? É mais aí daquele vídeo. É mais aí daquele vídeo. Quem vem cantar Kiss aqui? Tá. Dô-lhe uma. Aqui, ó. Vai abrir chance minhas meninas. Dô-lhe duas. Quem vai cantar o Kiss aqui no palco do Filipão? Dô-lhe três. Vai, Dani. Você não lembra? Vocês não vão? Eu não estou lembrando nem a música do Kiss. Gente, vai, Dani. Arrebenta, Dani. Vou sair do quadro de novo, Dani. I can't get lost. Errou. Perdeu um ponto. Perdeu um ponto. Perdeu um ponto. Perdeu um ponto. Perdeu um ponto, empatou. Não, pô. Encheu a boca e cantou. Rolling Stones, ela está errada. Quem tem a ponta, gente? A regra é clara. Perdeu um ponto. Um a um. Câmera quatro. Um a um. Ela cantou bem, mas era que você tinha que ter vindo primeiro que ela. Vacilou. Deu mole. Deu mole. Deu mole. Calma. Perdeu dois a um para elas, não é? Não. Perdeu um ponto, pô. Caraca, Marcel completamente aleatório no vídeo. Não fez, não. Só a gente não ganhar. Você fez a gente perder um ponto. Eu fui aqui no fair play, tá? Aí, Marcel foi no fair play. Acontece, amiga. O que acontece, amiga? Eu vi a boca e ficou Rolling Stones na minha cabeça, cara. Vamos prestar atenção que agora é a gente. A boca do Mick Jagger. Próxima pergunta. Voltei para cá. Estou pegando o jeito. Está quase. Vai. Está valendo, hein? Agora é verdade. Meninos, o jogo está um a um. Vale o tempo. Um minuto está rolando, hein? É... Isso é um banjo. Tá. Vai perder ponto, hein? Não, isso é um... Violão. Um quelei. Por duas pessoas ao mesmo tempo, cara. Isso aí é... Isso é um violão? É uma boca de violão? Boca de sacola. Não... Ué? Boca de sacola. É a vez dela, irmão. Fala, não. Que isso, gente? Não, Vitor, é essa? Palhaço? Aí... É... Cabelo? É o Engenheiros da Havaí. Quase. Ué? Pode falar, não. Pode falar, não. Não é quase, não. Foi meu cérebro que falou. Pode falar, não. É... É... Violão... É... Acústico, a gente vi. Olha que dano em vocês. É... Eu não dou... Cara... Mas... Rolling Stones? Ponto para as meninas! É claramente o Rolling Stones. A bofa que vocês falaram antes. A guitarra que sai o som do Mick Jagger. E o Mick Jagger bocudo com a língua pra fora. Agora vai cantar, amiga. Não pode falar dele. Agora é a chance. Agora vai cantar, amiga. Vai cantar a música certa agora. É agora, pai. Quero ver. É agora. É a hora, hein. I can get no satisfaction. Ai, na moral. Uma má vontade daquele time. Má vontade daquele time. 3 a 1. Ae! Recuperamos nossos pontos! Ok. É a ver dos meninos. Marcine. Chegou a hora, hein. Já é um talk show. Já é um talk show. Esse aqui, na verdade, é um parcel. É um parcel. Parcel. Estamos com defeito nesse momento. Na câmera 7, voltamos para a câmera 2. Fiquei sabendo aqui. Vambora. Pode rolar o tempo. Tá valendo, né? Tempo tá rolando, hein. Por favor. Nenhum de nós, né? Vamos botar ali. Ah, só. Ah! Voltam para os meninos! Cara! Ele tem 5. O Bitor só tem 4. Tem mais um integrante errado. Ele estava nesse momento. Marcel estava atento ao vídeo. Ele voltou. Ele está de volta. Vou cantar aqui na câmera 3 aqui. Não tem uma banda nacional nessa lista, né? Não, passa aí. Você sabe de algum... Eu sei, claro. Eu sei, claro. Eu sei, claro. Eu sei, claro. Mas você sabe de alguma música? Eu sei, hein. Eu sei, hein. Uma mensagem de paz. Imagine that... Não é dos Beatles. É só do John Lennon! 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 Eu vou cantar! Vai! Isso é Imagine John Lennon. Imagine... Eu sei, claro. Eu ia falar deles só porque era mais ruim. Essa é dos Beatles. Essa é dos Beatles. Cara, inacreditável. Foi o Passini que é mais de 2 então, né? Eles ganharam 2 pontos. Não, ganharam 1 ponto! Porque eles erraram a música. Erraram a música. Porque eu sabia 18 músicas. Mas a gente sabia a música de uma pessoa. Então a gente ganhava 1 ponto. Inacreditável. Bom demais. Agora, nesse momento, uma pausa aqui pra você que está assistindo o vídeo. Se você não entende a dinâmica aqui que o negócio é... Vê tudo de novo, né? Tem que ver tudo de novo. Vai ter que conhecer a história desse canal. Pois é, exatamente. Dá mais visualização. Muito obrigado, meu querido Marcel. Mereceria até 1 ponto aqui, mas seria contra a regra. Ah, 1 ponto! Não, uma salva de palmas. Uma salva de palmas pra ele. 100 pontos. 100 pontos. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Vocês querem que eu mude a folha aqui? Tá bom? Não, não, não. Continu aí. Ai, tô assim, hein? Eu também acho. Vamos lá, próximo. As meninas estão feitas paradas. Sim! Lembrando que a gente vai sortear essa folha depois. Pra membros. Corujas de ouro. Exato. Não é só daqui. Seria legal mesmo, tá? Ué, mas vai acontecer, pô. Tempo na tela! Pô... É... Dragão? É Kings of... Kings of... Kings of... Kings of Leon. Kings of Leon? Não, não é do dragão, não. Não, mas é... Quanto tempo? Imagine Dragons? Imagine Dragons! Quanto para de meninas! Calma que ela não vai saber a música. Ela não vai saber a música. Eu não sei. Pera aí. É agora, hein? Chamando no palco do Filipão! Amoekina! 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 O diretor! 14,46! Tem tempo ainda pra jogo pra caramba, então vamos continuar com o próximo desenho! Boa, amiga! Ih, você falou e é verdade, a gente recuperou. Ah, isso é difícil pra caraca, mano. Olha só, ele tava acumulado. Não tem um Zeca Pagodinho aí, né? É só... Imagina... É claro, a banda Zeca Pagodinho, mano. Meu Deus do céu, cara! Cara, você errou a música dos Beatles. Você não tem direito de fazer isso. Marcel voltou pro jogo. Câmera 7. Voltei. Voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou. Marcel voltou com a câmera. Olha agora, hein? Pode ir, Rafa. Valendo! É... Guns N' Roses. Foto para os meninos! Vocês, meninos! Vocês, meninos! Vocês, meninos! Você vai se redimir cantando pro palco! Ah! Com o Filipão! Eu tô nervoso. Eu queria cantar November Rain. Não, você vai se redimir. Por favor. Eu tô nervoso. Eu vou assistir com o vídeo, João! É? Assistimos juntos? Vai! Parece que você... Parece que você virou o Daniele, né? Ele tá vermelho! Ele está vermelho! Câmera 3 agora! Ele tá vermelho! Voltamos! Eu não tô nervando. Ah, eu faço piano então. Eu faço piano. Eu faço piano, vai. Vai! Eu queria dizer pra você que tá assistindo. Perfeito ponto para os meninos! Não, mas aí tá comprado. Ele acertou o nome da música, porra. November Rain, porra. Tá muito bom. Eu queria dizer pra você... Tá, a gente tá na frente. Existe uma diferença entre você saber e estar num desafio. Porque quando acontece desafio, vem um vácuo mental. É mesmo? Rola uma bola de feno na sua cabeça. Mas foi ponto não, certo? Ponto para os meninos! Temos um jogo em 5x4, hein? 5x4! Foi bem. Foi bem. Que isso, cara? Cadê a letra? Tem que eu dei ponto pra vocês não imaginarem o drama dele, cara. Ah, você pegou aqui. Você tá de brincadeira, né? Amiga, eu falei pra você não reclamar mais. Que isso? Não, eu tô quietinha. Me caladinha agora. Eu tô quietinha. Agora... Vamos lá. Isso é importante, hein? Agora essa é difícil. Perfeito. Vamos lá, prepara. Todo mundo preparado, direção. Cara, a gente ainda não teve prazer de ouvir o som do 1 minuto batendo. Isso é... Nem vai ouvir no caso. Pelo visto. A direção me chamou pra um ponto extra no final. Diga! Duas perguntas, uma pra elas. Agora uma pra vocês e tem um ponto extra no final. Desafio surpresa. Acabou de vir no meu ponto. Acabei de ouvir aqui. No ponto extra? Pode ser geral junto? Pode. Aí é liberado. Quem for, quem for. Se você chegou aqui até agora no vídeo. Quem for, vai, né? Se você chegou e não entendeu nada, calma. Vai dar tudo certo. Então bora, bora, Vitão. Vamos, vai começar, hein? Tá. Pode, direção? Essa direção é maravilhosa. Essa é difícil, né? Perfeito. É agora quem? Você. Qual é a sua? Calypso. Fleetwood Mac. Marcelo levantou uma banda. É. É... The Dogs. Sleep Knot. Gente, que... Nirvana. É... Oasis. Que isso, gente? The Animals. Não, peraí. Agora... Quanto tempo aí, produção? Agora bateu. Boa. Cara, é boa produção. The Boys. Golden Boys. Quem? Quando a direção me falar que tem um minuto, eu vou botar uma dica aqui que é de ouro, hein? Vai pra todo mundo quando deu. Vai pra todo mundo. É... Spice Girls? São claramente meninas ali. Ah, não sei. São claramente meninas ali. Ah, claro que é. Um minuto. Ah, é... Backstreet Boys? Claramente, parçal. Claramente. BTS. Ponto para as meninas! É ponto delas! Os acréscimos! Eu cogitei com essa bandeira ali no final. Era uma bandeira da Coreia do Sul. Lacrou, lacrou, amiga. Lacrou. Vem para o palco! Eu acertei e você canta. Eu acertei e você canta. Eu repasso aos amigos ali. Eu acertei e você canta, Daniele. Vai lá, canta um pedacinho. Amiga, é... Cacá, pode me... Cacá! Cacá é do nosso time. Cacá é do nosso time. Cacá é do nosso time. Na verdade, eu sou integrante das bandas, cara. Cacá é Army, é isso? Cacá é Army, 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 Army. Ele não sabe o que é Army. Calma, calma. Esse momento de tensão aqui no palco do Filipão. Pô, ela já sabe. Então, tá claro. Eu não sei cantar BTS, gente. Eu realmente não sei. E agora, hein? Seis a quatro. É a chance do empate dos meninos. Eu vou pegar ajuda aqui com a direção. Vocês estão prontos? É a chance de empatar. Vamos lá. Tem que acertar e cantar. No palco do Filipão. Vou ultrapassar aqui, ó. Coroa, porque tá sem espaço. Perfeito. Vamos lá. Não tem perna, amigo. Só vai. Só vai. Valendo! Harry Styles. Porque... Ponto! Para o menino! Ele acertou, ele voltou pro jogo. Quero ver saber cantar. Eu não sei, não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei cantar. Vai lá cantar, então. Vai lá cantar, então, pra você ganhar mais dinheiro. Qual que era? A música não conseguiu parar. Vai se eu cantar. Como a gente não cantou BTS e a gente não ganhou pontos e eles não cantaram. Calma, calma. 10 segundos. 10 segundos? 9. Calma. 8. Fala alguma frase. 7. 7. Não tem como. 5. 3. 4. Eu não consigo lidar com essa pressão. 3. Vai abrir o tempo pra elas. 2. 1. 2. Quem vem no palco do Filipão agora cantar? Vai lá, amiga. Elas podem perder o ponto também. Quem é isso? Se cantar errado. Pelo amor de Deus. Just stop your crying. It's a sign of the times. Eu não conheço. Eu não conheço. Gente. Como é que é? Canta o refrão. Canta o refrão. Gente. Claro que é. Não é. Não é do barro 5. 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 Não. Vamos procurar aqui. Ponto, gente. Vem, vem. Bota aí. Qual é a letra? Sign of the times. É eu, hein. Pelo amor de Deus. Pô, mas estamos no VAR nesse momento. É do Rammstein. Pronto. Para aí, menina. Quem é? Tu merece então 2 pontos que precisaram de Daniel. Caramba. Que horrível. 7 a 5. Vocês merecem perder ponto porque a música foi tão ruim que o Cacá teve que pesquisar. Essa música é bem boa, na verdade. Não, não. A música do Harry Styles é boa. Ah, você vai arrumar essa briga. 5 a 5, tá ligado. Falou de você. Falou de você no Harry Styles, não, pô. Tô tentando ir nem lembra. Cal. Ah, e era essa a música que tava atrás. Era essa. Se você não conhece Harry Styles no BTS, você tá vivendo errado. Vem cá. A gente tinha o ponto bônus que vai ajudar vocês. Vocês querem? Querem a ideia? 10 mil pontos bônus, cara. Cara, era só o complemento. Então tá bom. Então vou deixar o relax. Vitória das meninas nesse vídeo. Ali a câmera 3. A gente tá deixando, né, pra irem animando. Acho legal, assim, ter essa inclusão. No nosso primeiro desafio das bandas, aqui no canal do Filipão, tivemos a vitória feminina com um placar de quanto? 7 a 5. Se inscreve no canal, comenta, compartilha com 3 pessoas, avisa pra sua avó que Hairstyle montou. Beijo! Cara, Hairstyle parece o nome de um salão de cabeleireiro. Sim. Hairstyle. Hairstyle. Tchau. Tchau.